Eu quero uma casa no campo Onde eu possa compor muitos rock e sugares E tenha somente a certeza Dos amigos do peito e nada mais Eu quero uma casa no campo Onde eu possa ficar do tamanho da paz E tenha somente a certeza Dos limites do corpo e nada mais Eu quero carneiros e cabras Passando solenes no meu jardim Eu quero o silêncio das línguas cansadas Eu quero a esperança de óculos Meu filho de cuca legal Eu quero cantar e colher com a mão A caneta e o sal Eu quero uma casa no campo Do tamanho ideal Pau a pique e sapé Onde eu possa plantar meus amigos Meus riscos e livros e nada mais Pau a pique e sapé